A espondilolistese é uma condição que afeta a coluna vertebral, ocorrendo quando uma vértebra da coluna vertebral se desloca deslizando para a frente 1. Isso faz com que a coluna fique desalinhada e cause uma compressão dos nervos, levando ao surgimento de sintomas como dor persistente, rigidez das costas ou formigamento das pernas 1. Essa condição é mais comum de acontecer na coluna lombar, mas também pode afetar qualquer parte da coluna, como a região cervical 1. A espondilolistese é geralmente causada pelo envelhecimento natural do corpo, fazendo com que os discos intervertebrais fiquem desidratados e mais finos 1. No entanto, existem outras situações que podem levar ao surgimento da espondilolistese, como malformações congênitas da coluna, pancadas ou traumas na coluna, especialmente em acidentes de trânsito, e doenças da coluna ou dos ossos, como oxoporose ou câncer 1. O diagnóstico da espondilolistese é feito pelo ortopedista, que pode indicar o tratamento mais adequado, que pode ser feito com o uso de remédios, como antiinflamatórios ou corticoides, para aliviar a dor, fisioterapia e, em alguns casos, cirurgia.